Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Minutos de Esperança chegando para você hoje com mais um texto da Palavra de Deus para trazer força, ânimo e esperança para você. E antes da gente abrir a Bíblia, não esqueça, deixe aí um joinha, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, redes sociais, grupos e WhatsApp, multiplique a esperança e ajude seus amigos também a se inscrever aí em nosso canal no YouTube Igreja Unaspec. Que Deus te abençoe e obrigado pelo apoio. O texto de hoje está no livro de Salmos, capítulo 3, versos 2 e 3. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Qual é o contexto desse Salmo? Absalão, filho de Davi, por um curto período de tempo, tentou usurpar o trono de seu pai Davi e queria matá-lo, fazendo com que Davi fugisse para salvar a sua vida. E nesse Salmo, Davi expressa três coisas muito importantes. A primeira tem a ver com os adversários que se levantavam contra ele, versos 1 e 2. A segunda tem a ver com a confiança que ele tinha em Deus a despeito dos seus adversários. versos 3 a 6. E a terceira, ele reforça que a sua segurança era o Senhor, versos 7 e 8. Qual a relação desse Salmo com a nossa vida hoje? Para Davi, os seus adversários eram os soldados inimigos, pessoas que queriam tirar a sua vida. Para nós hoje, os adversários modernos são diferentes. Crise financeira, doenças, problemas emocionais, conflitos conjugais, falta de trabalho, drogas, vícios, depressão, conflitos familiares, etc. E em meio a tantas situações desfavoráveis, muitas pessoas olham para a nossa vida e dizem a mesma coisa que diziam de Davi. Não há em Deus salvação para ele. É como se elas dissessem, Deus não se importa com todas as pessoas. Deus tem seus preferidos. Isso é o que Satanás tem levado milhares a pensar. Quando ele não consegue eliminar Deus da mente das pessoas, ele faz de tudo para retratá-lo como um Deus desinteressado, um Deus distante, despreocupado com as suas criaturas. E isso ele tem feito bem através das suas filosofias ateístas, deístas e panteístas. Porém, a despeito da perseguição que estava sofrendo dos seus adversários, Davi expressa sua confiança em Deus e diz, Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Essa é a mesma atitude que Deus espera haver em nós. Digo isso porque o cristianismo não é uma pólice contra desgraças em nossa vida. Ele é, sim, uma lente que nos faz enxergar muito além dos nossos problemas e adversidades aqui neste mundo. Então, o recado de Deus para a nossa vida hoje é, A despeito dos adversários que você está enfrentando ou irá enfrentar, Tem de bom ânimo. Precisamos ter atitudes positivas em um mundo tão negativo? E como isso é possível? Algumas dicas para você. Escolha com mais cuidado a mídia que você consome. A maioria das rádios, TV, jornais e revistas estão cada vez mais sensacionalistas e negativas. Segundo, crie uma rotina de exercícios, mente sana, corpo sano. Terceiro, elimine pessoas negativas da sua vida. Seja impiedoso com aqueles que já chegam dizendo, Nossa, você não sabe como as coisas estão difíceis. Quarto, foque nas soluções e não nos problemas. Problemas existem para que possamos aprender com eles e superá-los. Então, em vez de enxergá-los como obstáculos, Tente usá-los como impulsionadores para o seu próprio benefício e crescimento. E quinto, deixe Deus ser o dono da sua mente. Agindo assim, a vitória sobre todos os seus inimigos será certa. Acredite nisso. Vamos orar? Querido Deus e Pai, Muito obrigado porque o Senhor é a nossa defesa. Muito obrigado porque o Senhor é a nossa segurança. Porque o Senhor sempre nos sustenta em nossos momentos de crise, desesperos, angústias e problemas que muitas vezes tomam conta da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos completamente no Senhor e que o Senhor nos dê uma mente positiva, uma mente confiante, uma mente que consiga ver além dos problemas, que consiga enxergar a Tua mão sempre nos amparando e nos protegendo. Por isso, Senhor, nesse dia, independente de quais serão os nossos adversários, independente de quais serão os nossos obstáculos, nós estamos nos colocando em Tuas mãos para que mais uma vez, Senhor, o Senhor lute por nós, o Senhor nos defenda, o Senhor nos ampare, o Senhor nos proteja. e que tenhamos mais um dia de bênçãos e um dia de vitórias em nossa vida. É o que nós pedimos e oramos em Teu nome. Amém. Que bom! Sabemos que esse Deus que acreditamos é um Deus que nos defende, que nos ampara e que nos sustenta. Continue acreditando nesse Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a Sua bênção nesse dia e em todos os dias da Sua vida. E até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança!